Música Multa máxima para cancelar pacote a menos de 29 dias da viagem deve ser de 20% do valor. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. Quando alguém planeja uma viagem, principalmente de férias, fica contando os dias para o tão sonhado descanso. Mas imprevistos acontecem e o consumidor pode ter que cancelar a viagem. É sempre o anticlimax de uma viagem, né? Quando você tem uma expectativa alta e não consegue passar. Além da frustração de perder a viagem, o cliente precisa arcar com parte do serviço contratado. O valor é para cobrir eventuais prejuízos da empresa. O problema é que muitas vezes essa cobrança é abusiva. A Fernanda já sentiu isso na pele. Ela comprou uma passagem aérea e mesmo cancelando dentro do prazo de sete dias, teve dor de cabeça. Usei o Código de Defesa do Consumidor e consegui, mas isso é muito difícil. É questão de uma semana enchendo a paciência, entrando em contato e falando que você tem direito. E tem que comprovar por ar mais bem que você tem. E se não, entre aspas, ameaçar que você vai usar os meios jurídicos, os meios legais, e no PROCON, Ministério Público Estadual, eles não resolvem esse problema. No STJ, os ministros da terceira turma decidiram que, em ação coletiva, o percentual máximo de multa a ser cobrado do consumidor em caso de cancelamento de viagem, pacote ou serviço turístico será, em regra, de 20% do valor do contrato quando a desistência ocorrer menos de 29 dias antes da viagem. O valor só pode ser maior se a agência de turismo comprovar que teve gastos irrecuperáveis. Essa decisão foi tomada depois que a Associação Nacional de Defesa da Cidadania e do Consumidor ajuizou a ação coletiva para questionar cláusula contratual que estabelecia aos clientes de uma agência de turismo de São Paulo a cobrança de multa entre 25% e 100% do valor do contrato nos casos de desistência da viagem. Ao aceitar o recurso da Associação, a relatora no STJ, a ministra Nancy Andrigue, destacou que é direito básico do consumidor a proteção contra práticas e cláusulas abusivas configuradas em prestações desproporcionais. Para ela, a adequação deve ser realizada pelo judiciário a fim de evitar a lesão, o abuso do direito, as iniquidades e o lucro arbitrário. O advogado Renato Couto explica que esta prática é comum no mercado, mas tem sido considerada abusiva pela justiça e faz um alerta para o cliente não sair no prejuízo. É importante que ele leia o contrato e essas cláusulas que representam a restrição de direito do consumidor, elas devem vir em caractere exaustivo, ou seja, de fácil leitura. Então o consumidor deve se ater a isso, deve ler o que está disposto ali no contrato, mas de todo modo não se preocupe. Se houver previsão contratual abusiva, como mencionei, como possibilidade de retenção de 100% do seu dinheiro ali, procure o judiciário, procure os seus direitos, porque são cláusulas nulas.